Música Quanto vale, me diz quanto vale 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 A vida vale, em dobro que mereço Não tá à venda, mas pra alguns tem preço Em um quarto, pensando se mereço Então se liga mano, deixa eu te falar Olha só como cê é pra rimar Na rima eu chego e me concentro Cê tá ligado mano, você tá é inflamável Cada vez que a minha eu rimo Cê pega fogo por dentro Então se liga, deixa eu te explicar Olha só como eu mando freestyle do coração Só que tá ligado a minha mente Já pegou fogo porque eu rimo É tipo um gigão em erupção Só que se liga mano, deixa eu te explicar Olha só como aqui cê tem postura de fusão Só que se o bagulho é vulcão Cê só é cinza Que cada vez que cê rima é tipo a poluição Oh, tipo assim meu mano Sabe que aqui nessa levada Eu sou bem confidente Já que eu tô fervendo por dentro Hoje eu mando punchline Infelizmente elas tão quentes Mas é que meu mano Sabe que aqui nessa levada Eu sou muito bom com essa levada Cê sabe meu mano que aqui cê pega E alguém que não importa O importante que toca na mente Ou no coração Pega essa Só que se liga mano, deixa eu te explicar Olha só como o bagulho eu tô mandando logo Aqui eu sou bom Então se liga Cê falou que quer tocar o coração No brilho, só tocar e ver Cê me chama ultrassom Então se liga Mano, por que eu te falo aqui Olha só como o bagulho é só inteligência Eu só falo com a ultrassom Meu mano, se eu só ver o seu coração Eu já sei da sua doença Sabe meu mano que aqui Nessa levada eu jogo o tipo Circo de som É claro que é ultrassom Não vou ser um MC Ultrapati som Mas aqui Oh, oh, oh Oh, oh Então se liga meu parceiro Deixa logo eu te falar Então se diga que você é retardado Lógico que quando eu rio eu sempre faço um ultrassom Só que seus vens é ruim, eu acho que você tá ultrapassado Ultrapassado, cê sabe, não mano Que aqui eu pego e vou te explicar Você tá achando que eu tô ultrapassado Vai ter certeza que eu tô bom quando eu te ganhar Mas aqui, meu mano Sabe que aqui nessa levada Eu já pego e te dou um couro Nessa levada, cê sabe, meu mano Porque a gente não é o jacaré Mas aqui é a Tom e o escuro Invadindo a cena Tudo que vai, tudo que vai e volta Menos a morena Nessa levada Sabe, meu mano, que aqui Eu já chego e bato até cair em neve É porque eu vim de Ajax No ataque Tô estilo David Nery Mas, meu mano Sabe que aqui nessa levada Eu não faço o hype Que o assunto também for defesa Eu te vendo Tipo Daylight Mas, mano Que aqui nessa levada Eu já pego e falta construção Nessa levada, cê sabe, meu mano Que nós faz rap Não love song É porque no meio campo Nós tá jogando Tipo Dayjongue Ah, marca lá, louca Cê falou até do day dog Então se liga, mano Eu acho que eu vou chegando É nesse instante Você pode ser até esse cara Mas eu acho que Mano, mano Você não pode ser o volante Mas segura, mano E eu te falo aqui Olha só como eu mando O verso que tem emoção Marca lá, vou que eu ganho você E vai no volante Se liga As suas imedas Não tem a direção Ah, não tem a direção Cê sabe, meu mano Que aqui eu já pego e falo Que você não tá nesse retângulo Claro que eu tenho a direção É porque Sempre que eu bato na bola Ela vai no ângulo Mas, meu mano Que aqui Nessa levada, cê É muito cura Cê falou que as bolas Que cê bate Tudo vai no ângulo Só que se liga Eu vou mandando Sempre de verdade Então, o que não importa É o gol bonito, mano Aqui não é beleza O que importa é a quantidade A quantidade Sabe, meu mano Que aqui Nessa levada Eu já pego e falo Que cê até peguei Eu falei Que eu era o Ajax Além de fazer Gol bonito Eu fui campeão Holandês Se liga mais O que eu te digo Olha só como tá ligado Eu te divido em banda Então, cê falou Que você é campeão holandês Então, fala aí Com o time bom da Holanda Com o time bom da Holanda Tem a Ajax e o PSV Nessa lansmada Cê sabe Meu mano Que aqui Com certeza Rima boa A rua Não dá pra ver Então, cê falou Ajax e PSV Esses dois times Me explica Já ganharam o quê Olha só como eu vou mandando É proceder Igual, então se liga Vai perder E é tipo você Barulho pra batalha Isso é batalha Gamecube Pôr no cudo Hoje Vocês querem ver Sai Com o time Vai Qui For É do outro É do outro Você Sai Sao O O O O O O C O Ó Não se liga No, deixa eu te explicar Olha só como as coisas Matevão é Bonica Hein Não se liga Agora Eu vou te matar E vai ser rapida Senhor Senão Não se Segura Ne Olha só como tá ligado Meu parceiro, eu falei de pegar fogo, eu te botei fogo na batalha Sabe meu mano que aqui nessa levada eu já pego assim Vou falando que eu fudei uma invenção É porque é fogo na floresta amazônica Mas infelizmente o nosso presidente não presta atenção Você falou do nosso presidente Só que eu tô ligado que você pede ajuda Só que o nosso maior presidente nunca lutou Ele matou a chuva Então se liga mano, você nem entendeu Olha só como tá ligado que você se fudeu Tá da boca meu mano, eu te falo Olha só como o irmão tá aqui, você já pereceu Sabe meu mano que aqui nessa levada eu já pego ali Vou te falando Nesse vídeo cê sabe meu fato é que aqui nessa levada eu vou até aqui Tô de brincadeira É porque nosso presidente mandou Um bombeiro na floresta e mandou Tem pra um cara que tava saltando com um ônibus com uma arma de madeira Deixa eu te ligar mano, deixa logo eu te sentar nessa rima Meu mano eu acho que você se presenta Não é de presidente e um cara que levantou um pena mais nós Então se liga eu falei foi de Deus Então se liga mano, Eu te falo aqui Olha só como tá ligado pode pá Ele só precisa da sua fé Então se mantém em pé Porque você vai conquistar a só, precisa orar Nessa levada, sabe meu mano que aqui, nesse vídeo eu já chego aqui e vou te falar É porque nesse mundo sabe mano que aqui eu vou é te falando E quando Deus tenta nos ajudar, infelizmente a porra do mundo, os humanos tá estragando E quando Deus tenta nos ajudar, infelizmente a porra do mundo sabe que aqui eu vou te falar É porque nós tá desmotivado, infelizmente nós tá em frente de uma câmera Nós fala, cada palavra tem que motivar Sabe que aqui nessa levada, eu não vou parar nessa batida Você é muito fraco, você também não faz nada, então pode parar de falar Ooooooh 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 Ooooooh